Música Hoje em especial, teremos a apresentação do lançamento do G2 Pedal da Zunda. Agradecer a todos vocês pela presença, em especial a todos, inclusive com essa chuva, conseguir chegar aqui nos jardins, né? E principalmente também o diretor, o presidente da Royal, que está aqui presente, uma salva de palmas, Renê, que é presente. Juntamente também com o presidente da PIR, que está aqui presente também, nesse nosso lançamento da Zoom. E também alguns lojistas, inclusive aqui pessoas importantes do mercado, como Pedro da Playtech e outros que eu ainda não vi. Ou como vocês, que são importantíssimos como revendedores, como lojistas, na verdade, como inclusive atendentes dessas lojas. Enfim, a todos vocês é um prazer recebê-los. E tenho certeza que teremos uma noite muito agradável com nossos artistas convidados, que são em doses da Zoom. E teremos também, depois, uma pequena confraternização, para que todos vocês possam trocar ideias e, quem sabe, evoluir mais ainda nessa amizade musical. Obrigado a todos vocês. Obrigado também ao Renê pela oportunidade de poder sediar esse evento tão importante. E nós estamos dizendo isso e diremos muitos dias ainda, em muitas revistas, Zoom e Sousa Lima, uma parceria de sucesso. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o cara inteiro. E tem uma batera também, tem um baixo, um aplicador de baixo, que eles, quando eles desenvolvem um som, eles chamam uns caras batera, sei lá, pra tocar, pra ver se o som vai funcionar também com a banda, né, com a situação de banda e não só o cara tocando no quarto dele. Então achei bem interessante estar vendo de perto como funciona isso aí. Então, legal retratar. Vamos lá então. E aí 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 Amém. 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 Amém.